A semana no estado começa com baixa nebulosidade e predomínio do sol. Na fronteira com o Uruguai e no noroeste, céu ensolarado durante todo o dia. Nas demais regiões, as nuvens estarão presentes em baixa quantidade. Ainda assim, as temperaturas sofreram queda brusca depois da chuva, e a segunda será de marcas amenas. Em Porto Alegre, a mínima foi de 13 graus esta manhã, e a máxima não vai passar de 25 graus. Em Pelotas, a mínima foi de 14 graus, e a máxima só chega até a marca dos 23. Em Santo Ângelo, mínima na casa dos 10 graus, e máxima chegando a 25 graus. Amizade e confiança definem essa dupla de amigas. Afinal, já faz um ano que a Camília adotou a kit, e de lá pra cá, muita coisa mudou. Alguns pais têm receio que a convivência entre crianças e gatos se torne um problema de saúde, como por exemplo, complicações respiratórias. Mas de acordo com a pediatra Alice, a maioria dos casos podem ser evitados. Tem exames que a gente pode fazer para saber se a criança tem alergia ao pelo do gato. Bom, se ela tem, vamos dizer que o exame foi positivo e ela tem alergia, até onde isso interfere para a criança? E até onde isso vai ser benéfico para que a criança possa desenvolver os anticorpos? Além disso, se engana quem pensa que todo gato transmite toxoplasmose. O gatinho não nasce com toxoplasmose, ele vai se contaminar na rua. E tu levou ele para dentro da tua casa, para dentro do teu apartamento, dificilmente ele vai estar contaminado com a toxoplasmose e dificilmente vai te transmitir. E se ele é um gato que não tem acesso à rua, a outros pátios, onde tem gatos que são criados soltos, ele dificilmente vai ter e vai transmitir. E quem transmite não é o gato, é as fezes do gato. Sendo assim, manter a saúde e a higiene do gato em dia pode garantir uma boa relação entre gatos e crianças. O animalzinho, desde quando filhote, a gente tem que fazer, tem que dar bastante atenção para protocolos de vermífugo, de vacina, deixar o animal bastante limpinho, higiene do ambiente onde ele fica, da casa, de banhos também, uma rotina que esse animal tem que tomar banho. Então, o animal, digamos, está sendo desverminado. Toda a família pode entrar nesse protocolo também, para fazer essa limpeza e manter sempre as datas fixas, de vermífugos, vacinas, antipulgas, banho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto